A Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação lançou nesta semana o programa Educação e Família. O programa envolve as famílias de alunos de escolas públicas de educação básica. A iniciativa pretende fomentar e qualificar a participação dos familiares na vida escolar do estudante e na construção do seu projeto de vida, com foco no processo de reflexão sobre o que cada estudante quer ser e no planejamento de ações para construir o futuro. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Legenda Adriana Zanotto